Salve, salve moçada! Tudo bem? Eu sou o Mr. Bruno, por aqui está começando mais um vídeo aqui com vocês E hoje vamos falar do ProMods Atualizou o ProMods 2.71 Então vamos fazer tudo, tudo, tudo que você precisa saber e fazer Para que o seu ProMods rode bem lisinho aí, tá bom? Esse é o canal Gamer Master Simuladores Eu peço a sua inscrição se você não é inscrito aqui O seu like e o seu comentário também, tá bom? Se você seguiu o tutorial, se você fez, se deu certo ou se deu errado, tá bom? Eu tenho lives e vídeos aqui no canal sobre o ProMods Sou um promoter atualmente do ProMods Ou seja, eu recebo as versões betas para serem testadas E também tenho informações antecipadas e privilegiadas, tá ok? Bom, bora lá então? Tudo isso na língua portuguesa, tá bom? No PTBR, ok? Cada país tem o seu promoter E eu sou responsável pela língua em português, tá bom? Bom, vamos lá então Primeira coisa que vocês precisam saber, né? O site do ProMods ProMods.net Nada mais, nada menos do que isso Aqui ó, ProMods.net Beleza? Curiosidades Eu quero saber qual é a DLC que precisa para o ProMods atual Eu preciso saber qual é a versão do Euro Truck para o ProMods atual Quando você já estiver logado aqui no site Você vai vir aqui em cima aqui ó, em compatibilidade ETS E você vai ver aqui a versão atual, versão 1.51 do ETS A versão do ProMods é a 2.71 e precisa atualmente de todas as DLCs Tá aqui ó, Gong East Opa, 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 peraí Gong East Oeste, Escandinávia, França, Itália, Báltico, Black Sea Ibéria e o Balcãs, tá bom? Aqui também vem uma nota do que foi atualizado nessa versão Se você está usando o Google Chrome Para você traduzir para o português Para ficar mais fácil o seu entendimento Clique com o botão direito, vá lá em Trans E fazer a tradução, beleza? Aqui está o que veio de diferente nessa versão 1.71, beleza? Bom, para você saber qual é a sua versão do seu Eurotruck, é importantíssimo você entender isso aqui também. Você vai vir aqui na sua Steam, vai vir aqui no Eurotruck, vai clicar com o botão direito, vai vir em propriedades, vai vir aqui em betas e o seu jogo para você funcionar o ProModes até a data de hoje, até a data da criação do ProModes, sempre foi assim e acredito que sempre vai ser assim. O ProModes não atualiza em versões betas, tá ok? E você não precisa de versão beta para você funcionar o ProModes. Ele sempre vai funcionar na versão atual do jogo, ok? A oficial. Então, você vem aqui em betas e coloca como nenhuma. Ah, mas aqui eu estou vendo aqui uma public beta que 1.51 vai funcionar? Não, não vai funcionar. Ah, eu tenho uma temporária que 1.51 vai funcionar? Não, não vai funcionar. Para todas as versões é sempre nenhuma, beleza? Quando você for baixar o seu ProModes, você vai vir aqui na página inicial e aqui você tem ProModes Europa, ProModes Canadá, Decorate Step, Middle East, Trailers & Companhia e o Gabin Acessórios, tá bom? O que que é? Vamos lá, eu vou explicar para vocês. De todos esses mods que estão aqui disponíveis, somente esse aqui, ProModes Canadá, é dedicado ao American Truck, que não é o papo de hoje. O papo de hoje é o Euro Truck Simulator 2, ok? Então, você tem que baixar o ProModes Europa, o Decorate Step, que é uma parte da Rússia, Bielorrússia, não, não é nem Rússia e nem Bielorrússia. O Decorate Step é uma região do Cazaquistão, isso, Cazaquistão. É Middle East, ok? Que é a região do Oriente Médio do ProModes. Trailers & Companhia. É os trailers e as companhias do ProModes dentro do ProModes. O que que é isso? Os trailers adaptados para as empresas que existem dentro do ProModes. Dentro desse mod aqui, tem uma coisa que é fantástica, que eu sou muito fã do ProModes, nessa parte, que é a parte de logística real. Com esse mod certinho, do jeito que nós vamos ativar ele lá dentro do jogo, se ele estiver funcionando certinho aí, você nunca vai entregar chocolate na pedreira e nem carro no supermercado. Beleza? Então, é uma parte de logística bem apurada e bem legal. Beleza? Gabine Acessórios é para quem tem a DLC Gabine Acessórios lá na Steam e você pode ter os penduricares com a logo do ProModes dentro do seu caminhão. Beleza? Então, esses aí são os mods que nós vamos trabalhar aqui hoje. Europa, The Great Step, Middle East, trailers e companhias e Gabine Acessórios. Beleza? Para o vídeo não ficar muito longo, bora lá para dentro do jogo. Vamos clicar aqui no Euro Truck. Ah, espera lá. Vamos fazer um passo importantíssimo aqui, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Você vai vir aqui no Euro Truck, Pasta Mode e vai limpar a sua pasta mode, tá bom? Você vai tirar tudo que está dentro da sua pasta mode. Eu vou colocar aqui no meu backup aqui, ó. Deixa eu criar uma pastinha aqui dentro. Eu não sei se tem muita modificação ali dentro. Ó, criei uma pastinha aqui. Vou fazer o quê? Limpar a minha pasta mode. Porque toda vez que você vai jogar com um certo mapa, você só pode ter dentro dessa pasta mode os mods que você vai usar naquela jogatina. Não tem lógica você ter 1.395.000 mods aqui dentro dessa pasta mode se você não está usando nessa jogatina. Tá bom? Aqui você vai deixar somente o que você vai usar realmente. Então, eu já fui lá, já fiz o download dos mods. Beleza? São todos esses aqui. Todos com .scs, tá vendo? O arquivo principal em rack não vem, né? Porque já está descompactado todos os arquivos. E nem esse arquivo de texto aqui também não vem não, tá? Então, nós vamos pegar esse aqui. Vou dar um recorte aqui, ó. Vou colocar aqui. E vou jogar aqui dentro da pasta mode que está limpa. Totalmente clean. Vou vir aqui na pasta cachê também. Vou apagar o meu cachê também. Que é importante fazer isso aqui também. Porque dá uma aliviada aí pra vocês. Não ficar reclamando de FPS. Tá bom? Bora lá. Vamos abrir aqui o jogo então. Enquanto o jogo abre um oferecimento de Coca-Cola. Bom, o jogo já está abrindo aqui. E aí nós vamos selecionar o perfil que a gente quer, né? Vamos lá. Vamos pegar o perfil aqui que eu quero. É o meu save simulado. Eu vou usar esse perfil. Vou vir aqui nos mods. E aí nós vamos arrancar todos os mods que estão aqui. Tá vendo? Tudo, tudo, tudo. Tirar tudo. Desabilitei todos os mods. E lá na página do ProMods, quando você for baixar os seus arquivos, a quarta parte lá de instrução, na hora que você está baixando os arquivos, é exatamente essa colinha aqui, ó, que eu faço pra mostrar pra vocês que até eu mesmo, que sou proModianos desde sempre, eu uso colinha ainda, tá? Porque se mudar alguma coisa de uma versão pra outra, vai estar nessa colinha aqui. É a parte 4 lá na hora que você estiver fazendo o download. Tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês um link, que é a playlist do ProMods. Se você tiver dúvida como que se cadastra, como que ativa os mods, como é que baixa os mods, tem tudo lá nessa playlist, tá bom? Se você é um ProModiano iniciante aí, você vai precisar ver essa playlist lá direitinho. Bom, vamos lá então. Vamos precisar aqui, pessoal, ó, pra gente começar a montar aqui o nosso cenário do ProMods, os arquivos, model 1, 2 e 3. Vamos lá, de baixo pra cima, tá? Models 3, 2 e 1. Beleza? De baixo pra cima, ó, 3, 2 e 1. O próximo é o Media. Vamos lá, Media. Depois agora é o Map. Depois é o DLC Support. Ah, Mr., o que é esse DLC Support? O DLC Support, pessoal, é pra você que não tem aquelas DLCs de trailers que a SS está trazendo com frequência. Gorgel, a... Deixa eu ver os outros lá. Chaz Miller, Chrony. Se você não tem essas DLCs, é importante você ter essa DLC aqui, que vai substituir aqueles arquivos pra não dar pau. Eu tenho todas as DLCs, mas mesmo assim, eu uso o DLC Support pra não ter nenhum problema. Tá ok? Próximo arquivo que você vai precisar é o DEF. Na playlist aqui na descrição, tem falando sobre a DEF, que é uma das partes mais importantes aí pro seu ProMods rodar bem liso. Tá bom? Pra ele não ficar travando. Beleza? É a DEF. Porque não adianta nada você fazer todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui e não trabalhar bem a sua DEF. A DEF é aonde vai determinar ali como que é o seu computador. Você vai colocar lá, é um computador de baixa performance, é um computador de média performance, de alta performance ou de performance ultra. Você vai colocar lá direitinho de acordo com o seu PC. Tá bom? Lá no vídeo eu explico mais sobre isso. Bom, depois da DEF, nós vamos precisar do Assets. Beleza? Esses aqui são os arquivos que a gente precisa para o ProMods rodar. ProMods. Tá bom? Beleza? Agora, a gente vai começar a colocar aqueles outros lá, aqueles outros arquivos, né? O Middle East, o TGS, o Trailers & Companhia e o CAP. Beleza? Nós vamos começar pelo Middle East. Sempre pela sequência que foi lançado, pessoal. Tá bom? Foi lançado o Middle East primeiro, né? Então, nós vamos usar a mesma sequência aqui do ProMods. Tá vendo? DEF primeiro e depois Assets. Ó. DEF primeiro e depois Assets. Agora, nós vamos para o TCreate Step. Mesma coisa. DEF primeiro e depois o Assets. Cadê? Aquele aqui. Beleza? Show? Agora, nós vamos para o Trailers & Companhia. São seis arquivos do Trailers & Companhia e você só pode usar cinco. Vou explicar o porquê. É... Tá vendo aqui, ó. Trailers Standalone e... Cadê? 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 Replacent. Esse aqui. Você tem que escolher qual dos dois você vai usar. E eu vou explicar novamente aqui para vocês. Na playlist aqui na descrição tem tudo sobre isso, mas eu vou explicar novamente. O Standalone, ele vai acrescentar novos Trailers no seu jogo. O de baixo aqui, ele vai substituir os do jogo. Tá ok? Então, você tem que escolher qual que você quer. Você quer que substitui todos os Trailers do jogo ou você quer que mantenha os do jogo e acrescenta os do ProModes? Eu gosto dessa opção. O Standalone. Tá bom? Ele vai usar os Trailers do ProModes. Não substituir os que já tem no ETS. Beleza? Então, vamos lá. A sequência aqui, você pode fazer qualquer sequência que você quiser disso aqui. Só que eu sempre uso a mesma sequência aqui do ProModes. Sempre você vai pegar uma Def primeiro e depois você vai entrar com o Mode normal. Então, nós estamos no Company Definition, Company Package. Ok? Depois, nós vamos vir aqui com o Trailer Definition mais o Trailer Package. E aí, por último, você escolhe entre os dois aqui. O Standalone ou a substituição dos Trailers do jogo. Standalone. Beleza? E por último, o último arquivo do ProModes é o CAP. O ProModes CAP. Para quem tem ADLC Gabine Acessórios. Tá bom? E eu vou colocar para carregar aqui, porque demora um pouquinho nesse primeiro carregamento. Tá bom? Enquanto isso carrega, eu vou conversar com vocês algumas coisas aqui que vocês têm que entender sobre o ProModes. Tá bom? Toda vez que você vai testar um mapa novo ou atualizar o seu mapa, esquece os demais modes. Teste os modes do mapa em específico. É o RBR, coloca só os modes do RBR. É o Rotas Brasil, coloca só os modes do Rotas Brasil. É o Mapa EA, coloca só os modes do Mapa EA. É o ProModes, coloca só os modes do Mapa ProModes. Você vai testar isso aqui primeiro. Por mais que seja ruim você não usar o Road to Division, o som do seu caminhão, o trailer que você gosta, o caminhão que você gosta, a física que você gosta. Você tem que testar primeiro os arquivos do Mapa. Tá bom? Para o seu computador também entender que você está querendo é aquilo ali. O meu já foi carregado aqui. Tá bom? E agora eu vou escolher qual é a cidade que eu quero mobilizar, estacionar meu caminhão. Tá bom? Porque ele entende que teve uma mudança.